O governo federal anunciou nessa semana medidas para a redução do preço dos carros populares. A ociosidade na indústria automotiva, os registros de prejuízos nos últimos anos e a expectativa de atender as classes mais baixas são alguns dos pontos importantes nesse debate. E por outro lado, a priorização do transporte individual, as medidas reais de proteção do meio ambiente e o planejamento para a recuperação industrial sustentável agitam a discussão sobre mobilidade urbana e mercado. Sobre esses assuntos, eu conversei mais cedo com o economista e coordenador da Faculdade de Economia da USP, Celso Grisse. A intenção do governo era dar um apoio à indústria automobilística, que nesse instante está com uma ociosidade enorme. Unidades paradas no interior do Estado, no interior do Brasil, unidades que puseram os seus funcionários em férias coletivas, enfim. A indústria automobilística está com uma ociosidade muito grande. O seu parque industrial acaba tendo um custo fixo muito elevado e isso certamente prejudica a indústria. Então, o plano visa, naturalmente, acabar com essa ociosidade, manter o nível de emprego e até, se possível, aumentá-lo. Isso através de um estímulo de caráter tributário, isentando os carros abaixo de 120 mil reais de valor dos impostos incidentes, PIS, COFINS, não é? E isso tudo acaba ativando, de alguma forma, a economia. É uma medida muito localizada, não é? Porque atinge a cadeia automotiva como um todo. Entretanto, e estimula também o consumo de autopeças. Então, é a cadeia automotiva que se beneficia. Entretanto, é uma medida isolada e que não está articulada a um planejamento de recuperação industrial maior do país. E, no momento que nós estamos hoje no país, temos demanda para um aumento maior de ofertas com preços mais atrativos? A nossa demanda no Brasil, sobretudo nessa faixa de renda, imagina-se que seja um carro popular e que, portanto, vai alcançar pessoas com renda menor do que aquelas que estão hoje comprando automóveis. Ora, o que nós temos é uma demanda reprimida. Se você fizer uma oferta a preços mais baixos e amparar esta oferta com financiamentos, nós teremos uma demanda bastante elevada para isso tudo. Inclusive, imagina-se nesse instante, inicialmente, apenas de uma maneira prospectiva, que os grandes consumidores serão aqueles que usam os aplicativos de mobilidade, os carros que se contratam através da internet com os aplicativos. E tem a discussão entre o transporte individual e o incentivo ao transporte coletivo, que também é parte importante nessas medidas que foram tomadas. É, nesse sentido, a gente tem que realmente entender que foi um plano localizado para combater uma ociosidade que agravava muito a indústria automotiva e criado apenas para corrigir esta demanda de maneira transitória. porque, de fato, se nós estivermos pensando num planejamento industrial mais amplo, o problema da mobilidade seria, sem dúvida, lembrado. A inserção destes carros no mercado vai comprometer ainda mais a mobilidade de todos e privilegiar esta mobilidade individual, atrapalhando os transportes coletivos, os meios coletivos de transporte, que deveriam estar sofrendo grandes investimentos, melhorar a qualidade, melhorar a disponibilidade de veículos. Enfim, sob esse ponto de vista, o plano realmente tem esse defeito. E, de maneira geral, ainda que seja uma medida pontual, o entendimento é de benefício para o consumidor final. Não tenha dúvida, o cidadão vai se beneficiar muito, sobretudo de mais baixa renda, podendo adquirir o seu carro e ganhar uma certa comodidade na sua vida privada. Eu sempre faço questão de observar que a aquisição de um carro que nos traz esse conforto tem custos. IPVA, seguros, e seguros, nesse caso, são mais caros, costumam ser mais caros pelo risco maior que corre. Enfim, os combustíveis que são consumidas, as manutenções. Eu sempre alerto para uma pessoa de renda mais baixa que a aquisição de um carro traz para dentro uma despesa equivalente a um filho, a mais na família. Então, beneficia, beneficia. Aumenta as despesas do lar, aumenta as despesas desse domicílio. E mais, do ponto de vista geral do consumidor, ele tem esse defeito que você apontou com muita propriedade, que é o comprometimento maior da mobilidade urbana.